Música 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 Estou em ti, Jesus Sempre ao respirar Cante essa voz e cante Sempre ao respirar Teu seu respiro Vivendo em mim Este é o meu Jesus, tu és o meu Tua vontade Te dará Mí-te em mim Tu dicas Mí-te em mim Te dará sol Amém. Meu nada é só sentir Jesus. Yeah. Vê-te e só sentir. Amém. 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 Este é o meu Espírito Deus Santo Espírito Viver tudo lindo em mim Este é o meu pão E este é o meu pão Jesus, Tu és o meu pão Jesus, Tu és o meu pão Tua vontade Veja a fé em mim, Senhor Vem cá Vem cá Vem cá Se Courtney Vem cá Vem cá Vem cá Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Amém. Eu sou de Ti. E eu... Eu sou de Ti. Eu sou de Ti. Eu sou de Ti. Receba a nossa declaração, Senhor. E eu... Eu sou de Ti. 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 Obrigada.